Domingo dia 15 de janeiro, às 17h15, estou aqui já na fase final do canal do Rio São Francisco chegando já na ponte que liga ao Rio Paraíba, onde vai fazer a distribuição das águas e muito feliz com o ritmo das obras, mantendo esse ritmo para a gente tentar ter águas do São Francisco até o mês de abril, maio, se Deus quiser, principalmente com as bombas que vão fazer todo o processo de sucursar as bombas que foram cedidas pelo governo de São Paulo Então como relator da comissão, estou aqui acompanhando a obra, visitei todo o percurso para ver como está o andamento da obra